O vídeo que você vai assistir a seguir é um corte feito do bate-papo que a gente teve com o professor Daniel Oliveira, doutor em Ecologia Aplicada. Antes do vídeo, deixe seu like e se inscreve no nosso canal. Os Astecas, quando os europeus chegaram no continente americano, os Astecas já tinham cidades da ordem de milhões de habitantes. Os Astecas tinham a grande capital do Império, Tenochtitlán, é difícil de pronunciar o idioma deles, tinham da ordem de um milhão de habitantes e como alimentar um milhão de pessoas no mesmo lugar. Então, uma das formas, uma das estratégias que eles tiveram para isso é basicamente o início de uma agricultura urbana. Eles fizeram jardins suspensos próximos do rio, áreas que eles chamavam de tinampas, que eram áreas de próximo de 100 metros quadrados, por família. Cada família ia produzir as suas hortaliças, as suas raízes, uma base da alimentação da época. E isso foi uma estratégia muito útil para você conseguir alimentar uma população urbana. Só pegando outro gancho histórico, você pega na Segunda Guerra Mundial, teve uma cidade na União Soviética, na Rússia atual, naquele tempo União Soviética, Leningrado, que ficou 900 dias cercada, 900 dias cercada pelos alemães. Se não fosse a agricultura urbana ali? Exato, sem abastecimento. E pensa no frio, no frio, 900 dias sem abastecimento. E foi uma primeira iniciativa de começar a produzir alimentos. Beterraba, repolho, batata, todos os alimentos da base da alimentação dos russos naquele tempo foram produzidos ali naquele local. Sem isso, a população tinha morrido de fome. E você vê que uma das... Que não entrava nada, né? Foi um certo. A solução foi produzir lá, no local. E vários exemplos na Segunda Guerra Mundial a gente teve com essa relação, né? Mas um projeto muito grande foi feito com os britânicos. Porque a Inglaterra nunca foi... A Inglaterra, o Reino Unido, a Grã-Britanha, nunca foi muita referência à produção de alimentos, né? Sempre foi uma ilha pequena, né? Mais ou menos metade dos alimentos no Reino Unido são importados, né? E com a guerra, com centenas de milhares de soldados tendo que ser alimentados em outros países, né? Imagine, alimentar uma população é difícil. Imagine alimentar uma população que está em outro país, né? E foi uma iniciativa do governo de que todo mundo começasse a cultivar os alimentos em todos os espaços vazios que existissem na cidade. Então, tinha um terreno baldio, estavam ocupando para produzir. E isso até que, nesse momento, foi uma questão de cidadania dos ingleses estarem produzindo o seu próprio alimento para permitir que se mandasse comida para os soldados, né? Então, foi uma coisa muito bem sucedida. Um outro último caso histórico, antes de a gente falar, só que eu acho muito importante mencionar, é o caso de Cuba. Cuba, todo mundo conhece a história, né? Mas eles tiveram uma revolução de origem mais comunista nos anos 50 e foi um país que teve um apoio muito forte da União Soviética entre os anos 60 e 80. E foi o primeiro caso na América Latina de um país que acabou com a fome. Não, artificialmente, porque a União Soviética mandava comida, né? Dos anos 60 aos anos 80, em Cuba... Não tinha autonomia ali. Não existia fome, não existia desnutrição, mas eles não produziam os alimentos. Vinha o da União Soviética porque a União Soviética entendeu como uma vitrine que está próximo dos Estados Unidos, um país comunista. E no final dos anos 80, com a quebra da União Soviética, do dia para a noite acabaram esses alimentos e Cuba teve um problema de abastecimento gigantesco, né? A população começou a passar fome do dia para a noite, que nunca teve. E foi aí que o governo local implantou uma política que eles chamaram de política especial de tempos de guerras em época de paz. Foi mais ou menos esse termo. Então, o que se pensou? Nós estamos em economia de guerra mesmo em época de paz, né? Por quê? Acabou a comida, o governo forneceu aí uma base, um arroz e feijão aí para ninguém morrer de fome e falou, olha, tudo o resto vocês vão ter que produzir. E Cuba já tinha uma população predominantemente urbana nessa época e onde que foi produzir na cidade? Então, todos os terrenos... Praça... Praça, terreno baldio, espaço, quintal... Não em horta, em polar... Exato. Esse é um termo que a gente utiliza bastante aí na agroecologia, as agroflorestas, os quintais agroflorestais, né? O quintal é uma coisa muito importante, que você está produzindo coisas para o seu consumo ali mais próximo, né? E foi uma solução que Cuba deu para não morrer de fome nesses períodos. Vamos lá. Vamos lá.